Dia 15 de setembro no Stage Music Park, você está convidado para a grande final do It's My Way Coca-Cola, com muitas atrações e o NX Zero. Olha aí rapaziada, se diga que dia 15 de setembro tem show no Stage Music Park aí em Floripa. Quero ver geral lá. O NX Zero tá chegando aí na área. Valeu! Garanta seu ingresso. Patrocínio Coca-Cola. Solte o som e abra felicidade. Pontos de venda Lojas Vivo. Apoio RIC TV Record. Realização It's, o canal da galera. Obrigado.